Essa música me pediram muito pra fazer essa música porque a gente ainda não tocou ela nas lives É uma música que conta uma história, é uma história real que aconteceu com a gente no ano 2007 A gente voltando de um show e sofremos um acidente Mas graças a Deus estamos aqui pra... tinha tudo pra dar errado, mas acabou dando certo Eu fiquei uns três dias que... isso eu não tinha falado ainda pras pessoas, principalmente em palco Até mesmo em live eu não tinha falado que... eu fiquei uns três dias e eu não conseguia dormir Três dias após o acidente eu não conseguia dormir, eu não me alimentava Como se eu tivesse um... entalado, alguma coisa eu precisava fazer pra desabafar Aí foi quando eu acabei escrevendo essa música É uma das músicas que... é uma história triste, ao mesmo tempo alegre e feliz Mas que é uma música que deu uma alavancada muito grande Quando eu voltei a cantar, todo mundo pediu essa música E tem aí uns 13, 14 anos que eu escrevi essa música Foi uma das músicas mais bem... eu tenho várias composições em todos os CDs Eu acho que eu devo ter aí umas 150 músicas gravadas Sendo que 70, 80% são músicas históricas na minha carreira Mas essa foi uma das músicas que eu considero mais bem feita Mais bem feita e que ainda hoje as pessoas pedem E eu tenho o prazer de tocar ela hoje aqui Então vamos lá Porque já me pediram em outras lives e eu acabei passando o despercebido Mas hoje vai sair Alô Jata Santo, toda turma disso é sua para Abraço pra vocês e vamos de história real pra galera curtir Zé Armando No dia 4 de agosto de 2007 Duas horas da manhã Vejo o que aconteceu Lá na Serra de Simões Sofremos um acidente que quase a gente morreu Quando fui sair do show Muito feliz eu estava Me despedi dos meus fãs Com muito amor e prazer Sem saber que o relógio Dava conta dos minutos para mim Tristecer Depois que eu entrei no carro O som não me dominou De repente acordei Sem saber o que fazer Os meus amigos choram Gritando e se lamentando E eu sem poder socorrer Não podia socorrer Porque eu sem poder Porque eu também estava Quando a notícia Quando a notícia espalhou Quando a notícia espalhou Muita gente no Brasil começou a passar mal Muita gente que me adora Muita gente que me adora Começou logo a chorar E alguns que me adora E alguns que me odeiam Atrás de um caminhão Ficaram todos quebrados Se choravam e gritavam Se choravam e gritavam É porque tinha razão No meio do desespero Cheguei até a pensar Que na forma que eu fiquei Nunca mais ia cantar Mas com a força de Deus Dos meus fós e dos amigos Ajudou a me curar Hoje eu estou curado Alegre e satisfeito Agradeço a todos que Se preocuparam por mim Não reclamo que perdi Agradeço que restou Pois foi Deus quem diz assim Digo pra quem nunca sofreu Na vida um acidente Agradeço muito a Deus Que me defendeu do mal Pois comigo aconteceu Tudo isso que eu falei Essa história é real Pois comigo aconteceu Tudo isso que eu falei Essa história é real Leonardo, você já tinha ouvido Essa música? Não, não É uma das músicas que Ajudou muito a gente Quando a gente sofreu acidente Na volta Ela foi uma música que ajudou muito E graças a Deus Foi em dois mil e Dois mil e sete Dois mil e sete Exatamente Mas é isso aí Está tudo certo Deus fez com que a gente Superasse Muita energia positiva Fica Acidente fica um trauma danado Verdade Muita energia positiva Foi somada dos nossos fãs Amigo Família E hoje a gente está aqui Melhor do que antes E hoje a gente está aqui 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 E hoje a gente está aqui